E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus e hoje pra mais um vídeo de regras. Se tá chegando agora, muito bem-vindo. Se já conhece o canal, muito obrigado. Não deixe de se inscrever e deixar o likezinho no vídeo que nos ajuda muito. E hoje eu vim aqui pra falar num joguinho de caixinha pequena, mas muito divertido, com bastante rejogabilidade, que é esse aqui, ó. O Valknut, que saiu no Brasil pela conclave do Luiz Brie, ou Luiz Brue, desculpa Luiz, não sei bem como é a pronúncia o nome. Mas o Valknut é um joguinho de caixa pequena, como vocês podem ver, né? Onde nós vamos construir aqui um terreno, um mapa, e vamos tentar conquistar ele. O que é legal do jogo? O jogo vem com nove facções. Cada facção com uma quantidade diferente de soldados, guerreiros. Tem o gigante de gelo que tem um, até os goblins que tem nove guerreiros. E nós vamos fazer basicamente um jogo que a gente vai comprar, vai alocar uma carta, e essa carta vai nos dar pontos de movimento, que é movimentar na perpendicular aos nossos guerreiros. E a gente vai sempre tentar flanquear o inimigo, ou encurralar ele, pra eliminar as peças dele. Vence quem? Quem eliminar todo o exército do inimigo, ou no final do jogo, quando tiver que colocar todas as cartas, quem tiver mais pontos, que vai depender da quantidade de soldados ali, de guerreiros, em campo. O jogo pode ser jogado em dois, três ou quatro jogadores. Pra dois jogadores ainda tem uma variante, né, que tu pode jogar com dois exércitos. Eu vou explicar todas as regras aí do jogo, vou explicar as facções. Também vou explicar uma outra variação que vem, que é a da corneta, que tu pode pegar uns poderes extras durante o jogo, quando surge a figura da corneta, que é uma expansão. Então, é uma caixinha pequena, ele tá recomendado pra partir de 14 anos, demora de 15 a 30 minutos a partida, que tem muito jogo aqui dentro. Além das facções, vem expansões, variações, vocês vão ver. Fiquei bem surpreso quando vi o financiamento, até no início eu achei que era um jogo de caixa maior, depois olhando com calma eu vi que era uma caixinha pequena. E com bastante rejogabilidade, bastante variação e muita estratégia. Então, hoje eu vou pras regras, pretendo gravar ainda um gameplay pra vocês conhecerem bem aí o Valknut que chegou no Brasil pela Conclar. Então vamos lá, vamos pras regras de Valknut. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd. A loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem, pessoal, vamos aqui pras regras de Valknut. Então, seguinte, eu vou mostrar uma geral aqui, mais ou menos, nos componentes do jogo e como é que funciona. E aí eu vou explicar a regra pra dois jogadores e no fim eu vou explicar pra dois, três e todas as expansões ali, as variações do jogo que tem. Então o jogo vem com essas cartas aqui. Essas aqui são as cartas pra um e dois jogadores, que tem esse símbolo de um e dois aqui. São treze dessas. O jogo também vem com as cartas pra três jogadores, que são aqui, que tem o três, né? E aí são sete dessas cartas aqui. E também nós temos as cartas para treze e quatro jogadores, que são essas aqui, que são mais seis cartas. Então, essas aqui são as cartas. Nós ainda temos essa carta aqui, que é a carta da Bifrost, que vai ser usada no modo Ragnarok e no modo pra quatro jogadores. Nós temos também essas cartas aqui de corneta, que é uma das expansões, que eu vou explicar lá no fim do vídeo. E nós temos os exércitos, né? São nove exércitos, todos assimétricos, todos um diferente do outro. Essa aqui é a carta de boscada de cada um dos exércitos. E aqui estão os soldados de cada exército. O gigante de gelo, por exemplo, no exército 1, só tem um soldado. Aí tu vai indo, aumentando um por um, tem as valquírias, os elfos, os vikings, dragões, até que tu chega lá nos goblins, que tem nove soldados do exército dele. Como é que se dá o setup do jogo? O setup do jogo se dá da seguinte maneira. Vamos fazer um setup pra dois jogadores, e aí lá no fim eu explico as variações pra era três e quatro. Então, o que que tu vai fazer? Tu vai pegar as cartas pra dois jogadores, vai embaralhar, vai abrir uma de cabeça pra baixo aqui, e vai abrir três aqui nessa parte. Aí cada jogador vai escolher o seu exército. Vamos dizer que esse jogador aqui escolheu os vikings, então ele vai pegar aqui os soldados vikings. E vamos dizer que o outro jogador resolveu jogar com o goblin, então ele vai ficar com o soldado do goblin. E o resto, que não for utilizado, vai para a caixa do jogo. Então deixa eu botar pro lado aqui. Bom, feito isso, os jogadores vão estar aqui com os seus exércitos, né? Nós estamos quase prontos pra começar. Lembrando que aqui no verso dessa carta, é a carta de emboscada, que tu vai poder usar também durante o jogo. No início da partida, os jogadores vão colocar aqui nas posições de um a quatro soldados do seu exército, quantos eles quiserem, no mínimo um, nessa carta. Então vamos dizer que os goblins aqui resolvem colocar três, e os vikings resolvem colocar aqui na posição dois, né? Um vai ser o primeiro jogador, o outro vai ser o segundo jogador, seus quatro. E aqui, isso aqui fica a reserva do jogador que tem os goblins. E aí estamos prontos pra começar. O que o jogador vai fazer no seu turno? Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma das cartas aqui, de oferta, vai encaixar, e essa carta vai dar pontos de ação pra ele, pontos de movimento, na verdade, e ele vai poder movimentar os seus soldados. Então ele vai comprar essa carta. Essa carta não é reposta agora, ela só é reposta no início do próximo turno. Então a primeira coisa que um jogador faz é repor essas cartas quando tá faltando alguma carta ali. Deixar isso bem claro, só no outro turno do outro jogador. Se tu tirar mais de uma aqui, vai ficando sem, e tu não repõe. Como é que as cartas devem ser colocadas? Elas devem ser colocadas sempre alinhadas. Tu pode colocar ela assim, tu pode colocar ela assim. Tu nunca pode colocar ela assim, por exemplo. Vamos dizer que tivesse uma outra carta aqui assim já, e tu colocasse assim. Não pode, tem que ser exatamente muito bem alinhada. Se a carta que tu colocar tiver um símbolo desse Valknut aqui, então vamos dizer que foi o exército Goblin que fez, tu vai adicionar um novo soldado teu nesta peça. Um detalhe, se fosse os Vikings aqui, eles não iam ter como colocar, então ele ia ganhar um ponto de movimento a mais. O que são os pontos de movimento? É esse número que tá na carta, por exemplo, essa aqui tem um, essa aqui tem um, três, é a quantidade de pontos de movimento que tu vai ganhar por ter colocado esta carta em jogo. E uma outra coisa que se pode fazer nesse momento é o seguinte, ao invés de colocar essa aqui, vamos dizer que o Viking vai colocar uma carta depois, ele pode descartar essa carta e colocar a sua carta de emboscada em jogo, se assim ele desejar. Então, essa aqui é a função da carta de emboscada. Então, depois que alocou a carta, o jogador vai ganhar os pontos de movimento. Lembrando, se tiver o Valknut e ele não tinha mais soldado, ele ganha ponto de movimento extra. Como é que funciona o movimento, a gente vai ver agora aqui. Eu vou ajeitar pra gente poder explicar bem como é que funciona o movimento nesse jogo. Muito bem, vamos dizer que é o jogador do Goblin, que tá jogando nessa imagem aqui, e ele joga essa carta. Essa carta dá a ele três pontos de movimento. Os movimentos dos personagens são sempre movimentos perpendiculares, tu nunca vai poder andar, por exemplo, na diagonal, você sempre tem que fazer movimentos perpendiculares. Esses pontos tu pode distribuir por mais de um dos seus soldados, então tu não precisa movimentar o mesmo, tu pode movimentar um, duas vezes, o outro uma, cada um uma vez, um três vezes, como desejar. E sempre andando por planícies, a não ser que teu exército permita tu pular alguma outra terreno. Mas, em princípio, não pode pular montanha, rio, floresta e lago. Então, por exemplo, esse cara aqui tem três movimentos, ele poderia fazer o seguinte, um movimento, dois movimentos, e talvez movimentar esse outro aqui, três movimentos, ou ele não precisa ter o fim, ele pode vir até aqui, por exemplo, três pontos de movimentos, está acabado. O movimento é assim, lembrando, mesmo que teu jogador permita tu passar por cima de algum outro tipo de terreno, tu sempre tem que terminar numa planícia aqui, num desses espaços de grabinha. Não pode parar, então eles nunca podem parar em cima de uma montanha, em cima de um lago ou uma floresta. E aí, depois que o jogador movimentou, a gente vai verificar se ele derrotou algum inimigo. Se ele derrotou algum inimigo, a gente descarta esse inimigo, e aí acabou o turno dele, passa o turno pro próximo jogador, ele vai fazer o quê? Vai abrir a carta aqui, e vai continuar o jogo. Como é que nós derrotamos inimigos? Inimigos nós derrotamos quando flanqueamos ele. Por exemplo, nós temos que ter dois inimigos nossos, cercando ele pelos dois lados perpendiculares. Ou seja, tem que ter um de um lado e o outro lado oposto. Esse Goblin aqui, por exemplo, está flanqueado, ele sai e volta pra reserva do jogador e pode voltar ainda depois pro mapa. Detalhe, tu não pode usar um adversário pra flanquear, então esse aqui não está sendo flanqueado. Outra coisa que tem que cuidar, né? Se tiver assim, por exemplo, ele também não tá sendo flanqueado, porque ele tem que estar em lados opostos, né? Agora, se tivesse um outro aqui, ó, esse cara que está sendo flanqueado, ele é derrotado e sai de jogo. Outra coisa que tu pode fazer é usar os terrenos pra flanquear os adversários. Por exemplo, esse Viking tá flanqueando esse Goblin porque tá impedindo ele aqui na floresta. Então tu pode usar esses terrenos que são bloqueios como pra flanquear também. O que tu não pode usar é a borda do tabuleiro. Por exemplo, esse aqui tá na borda, se tiver um Viking aqui, ele não está sendo flanqueado. Ao contrário, se acontecer de tiver um aqui, aí ele tá sendo flanqueado e ele também sairia do jogo, né? Por causa do lago aqui, que é um obstáculo. Um detalhe bem importante, tá? Os teus guerreiros não podem morrer no teu turno. Por exemplo, se eu fizer alguma jogada, vamos dizer que tem aqui, vamos dizer que eu faço de alguma maneira, alguma maneira eu faço uma jogada, vamos dizer que tinha esse cara aqui assim, e eu trouxe o meu guerreiro pra cá, ele não vai morrer nesse turno. Mas no turno do adversário, imediatamente quando começar o turno, se ele já tiver flanqueado, ele vai morrer. Vocês têm que cuidar disso, essa questão aí da derrota. Então é isso. Esse é o momento que tu vai flanquear e matar os adversários. Quando é que o jogo acaba? O jogo acaba de duas maneiras. Se você derrotar todos os exércitos de um adversário, ou seja, tu eliminou os exércitos adversários no mapa, venceu imediatamente. Ou, o que pode acontecer é o seguinte, acabar sem colocar a última dessas cartas no mapa e ainda ter inimigo dos dois lados. O que vai fazer? Você vai somar os pontos de vitória aqui. Então, por exemplo, esse cara aqui, cada um vale um pontinho, tem uma estrelinha aqui com um pontinho, então ele tem três. E aqui cada um vale três, então ele tem doze, ele venceria. Em caso de empate, aquele que começou com mais exércitos é o vencedor. Então, pessoal, essas são as regras básicas do Valknut para dois jogadores. Agora eu vou explicar como é que muda a variação para três e quatro jogadores. Para três jogadores, o que muda, pessoal, é o seguinte, é só o setup. Tu vai pegar as cartas de três jogadores, tu vai embaralhá-las e tu vai botar uma delas, no caso aqui, virada para baixo para formar o setup inicial. Vai pegar as outras, vai embaralhar com as cartas de dois jogadores e vai abrir três aqui, né? Embaralha bem, né? Eu embaralhei mal para caramba aqui, mas tu vai embaralhar e vai abrir aqui. E aí os jogadores vão posicionar aqui seus guerreiros, né? O jogador número um vai posicionar de um a quatro, o jogador número dois também vai fazer isso e o jogador número três também vai fazer a mesma coisa como ele achar melhor. E pronto, a única diferença é isso. Então tu embaralha as cartas de três jogadores junto aqui e abre uma para fazer o setup inicial. Essas são as regras para dois jogadores, vamos ver agora para quatro jogadores. Pessoal, para quatro jogadores a gente vai fazer o seguinte, bota a carta de um e dois, bota o Bifrost aqui do lado e depois tu vai pegar as cartas de três e quatro jogadores, vai embaralhar elas e vai colocar uma aqui do lado também. Aí tu vai embaralhar essa aqui com todas as outras cartas. Nesse deck aqui estão as cartas de três, um e dois jogadores. Então tu vai pegar todas as cartas e vai embaralhar elas, vai formar um deck e vai abrir novamente três delas para ser a oferta aqui de terrenos. E de novo, os jogadores vão colocar, né, quantos, o jogador número um vai colocar quantos guerreiros achar necessário, o jogador número dois vai fazer o mesmo, o jogador número três vai fazer o mesmo e o jogador número quatro vai fazer o mesmo. Estamos prontos para começar. Lembre, uma coisa bem importante, guerreiros adversários não te ajudam a flanquear os inimigos. Então não tem que ter dois teus ou o teu e um terreno um obstáculo. Não pode ser o teu e um dos adversários para derrotar o inimigo. Essa aí é a variação então para quatro jogadores. Pessoal, variação de jogo, nós temos uma primeira variação que é o Ragnarok. O setup é o setup para quatro jogadores, mas cada jogador vai jogar com dois exércitos. Então o que acontece? Um jogador vai escolher um exército, vamos dizer que esse jogador escolheu aqui os elfos, um outro jogador vai escolher dois exércitos e por último aquele jogador escolhe mais um. Lembrando que vocês também têm que pegar as cartas de emboscada, nesse caso, sempre. E aí os jogadores vão distribuir, o primeiro jogador ele vai jogar com a área um e a área quatro, que ele foi o primeiro e o quarto a escolher, e ele vai distribuir os guerreiros dele, os soldados dele, da melhor maneira que ele achar, inclusive podendo misturar aqui. A mesma coisa vai fazer no caso, o segundo jogador. Ele pode misturar aqui os seus guerreiros como ele achar melhor. Jogando aqui, aí tu pode usar assim, guerreiros teus diferentes para flanquear um inimigo. Por exemplo, se nós tivermos uma situação assim, na verdade, essa situação aqui, bom, na tua vez, se esse cara moveu para cá, ele flanqueou esse aqui, esse aqui sai porque ele flanqueou com esses dois. mas a habilidade dos guerreiros se aplica apenas para aquele guerreiro. Por exemplo, a habilidade do viking vai se aplicar só para o viking, não vai se aplicar para o goblin, que eu vou falar no fim do vídeo das habilidades. No momento que tu eliminar um exército, por exemplo, esse exército aqui for todo eliminado, saiu do mapa, tu não pode mais colocar fichinhas desse exército no mapa, né? E aí, quando um jogador, se um jogador derrotar os dois do outro jogador, vence, ou se acabar as cartas aí que tiver mais ponto ali, é o vencedor. Certo, pessoal? Então essas aí são as variações para dois, três quatro jogadores e o Ragnarok que é uma partida de dois jogadores usando dois exércitos. Ainda existe a expansão aqui deuses e monstros que são essas cartas de corneta. Tu vai fazer o quê? Tu vai embaralhar essas cartas e também tu vai vir aqui e vai abrir três delas. Vou abrir aqui embaixo. Duas, três, ficou fora, deixa eu botar mais para o lado aqui. Três cartas. O que acontece com essas cartas? Qual é a variação que ela dá? Quando tu encaixar no mapa uma carta que tem uma da corneta, por exemplo, essa daqui, vou botar aqui do lado para ficar melhor, tu pode escolher uma dessas três cartas e puxar para a tua frente. Então tu vai pegar e vai ganhar. E aí tu vai poder fazer a ação dela ou ela pode dar pontos também no final do jogo. Essa aqui, por exemplo, dá pontos negativos no final do jogo se ela estiver contigo. Depois tu vai lá e repõe uma nova. Numa próxima rodada, se um jogador colocar outra carta com corneta, ele pode pegar tanto uma das três ou ele pode pegar a que está na tua frente para ele. E assim vai o jogo. Então tu vai podendo fazer as ações aqui das cartas e no final do jogo tu vai somar a pontuação ali que ela tem, no caso, se não derrotou o exército e foi na pontuação, essas cartas podem dar pontos positivos e pontos negativos. Então essa aí é a variação deuses e monstros que vem no jogo, é uma expansão. E agora eu vou falar um pouquinho de cada um dos exércitos. Pessoal, então rapidamente falando um pouquinho de cada exército, gigante de gelo, a gigante de gelo ela ocupa dois espaços como vocês podem ver, só que ela se move por planície, floresta, rio, montanha e por cima de guerreiros inimigos, que a gente não pode passar. Então o que acontece? Eu posso mexer com ela, por exemplo, um e aqui. Ela nunca pode virar de lado, mas ela tem que parar em planícies, ela não pode parar aqui assim. Um poder dela interessante é o seguinte, para ser eliminada ela tem que ser flanqueada duas vezes, por exemplo, se tivesse dois dragões, deixa eu pegar um outro dragão aqui que eu não separei, mas aqui, ela tem que ser flanqueada duas vezes, está sendo bloqueada aqui, mas esses dois dragões flanquearam, ela está derrotada. E outra coisa, sempre que tiver três Valknuts ou mais visíveis no mapa, ela fica enfurecida. E o que acontece com ela enfurecida? Ela pode matar jogadores esmagando ele. Vamos dizer que tem dois pontos de movimento, um, dois, esmagou essa daqui, ela está fora de jogo. Então essa aí é a gigante de gelo. As Valkyrias, ao mesmo tempo como o gigante de gelo, pode passar por cima de montanha, floresta, rio e os inimigos também. O que acontece? Qual é a vantagem dela? Sempre que ela derrotar um inimigo, ela ganha um ponto a mais de movimento. Essas aí são as Valkyrias, elas têm apenas dois guerreiros, duas soldados no exército. As elfas, pessoal, que têm três soldados no exército delas, elas podem flanquear até dois de distância. Então, por exemplo, se tiver uma Valkyria aqui, como ela está bloqueada, até dois de distância ela pode também flanquear e derrotar. Detalhe, só pode haver florestas e planícies entre elas. pode acontecer de ter duas, vamos dizer que tem uma aqui, outra, vamos botar esse exemplo aqui assim, e nós temos uma outra aqui. Tem dois de distância, tem dois de distância, tem só uma floresta, então flanqueou, essa aqui também estaria derrotada. Então, essa aqui é a habilidade das elfas. Os Vikings, pessoal, a habilidade é o seguinte, sempre que eles derrotarem um inimigo, eles perdem todos os pontos de movimento. Então, se eu derrotei esse inimigo aqui, vamos dizer que eu me movimentei, deixa eu tirar uma, botei uma carta, ganhei dois pontos de movimento, eu estava aqui, fiz isso aqui, derrotei. Eu perco meus pontos de movimento, esse cara obviamente sai de jogo, só que eu posso colocar uma nova carta, então se eu colocar aqui, eu ganho mais três pontos de movimento e posso mexer novamente os meus soldados. Então, essa é a habilidade dos Vikings, é o Berserker, que é o nome dessa habilidade aí. Ah, e o Viking, ele não pode passar por nenhum obstáculo, ele só anda por planícies, ele não é que nem os outros ali que podiam pular. Os Vaniris, pessoal, eles podem pular os rios apenas, então tem que cuidar, ele só vai poder pular rio, né? Nesse caso aqui, não teria nenhum que ele poderia pular, porque são todos em borda ou tem alguma montanha por perto, mas pode pular os rios. Outra coisa que a gente pode fazer é gastar um ponto de movimento para empurrar um inimigo adjacente, vamos dizer que ele está, mas repara, tem que estar adjacente, então eu teria que gastar um movimento, por exemplo, para chegar aqui e eu gasto mais um movimento para empurrar ele um para o lado, qual é a vantagem disso? Que eu teria flanqueando ele aqui, ele seria inimigo, então ele pode gastar um ponto de movimento para fazer isso, empurrar ali o jogador, lembrando que ele pode passar por rios. Os dragões, pessoal, que tem seis no exército, eles só podem se movimentar por planície e a habilidade deles é que eles podem se teletransportar, tu pode gastar um ponto de movimento para teletransportar um dos seus dragões por exemplo, para um Valknut que esteja no mapa, então nesse caso aqui só teria esse, poderia mandar ele para cá, de qualquer lugar, ele pode estar aqui, posso levar ele para lá, então essa é a habilidade dos dragões. Os anões, pessoal, que são sete no seu exército, eles podem se movimentar por planícies e montanhas, então esse aqui poderia fazer assim, um, dois, ele poderia parar aqui em um movimento, passando pela montanha, lembrando que ele nunca pode parar ali. Qual é a habilidade dele? Ele ganha sempre um ponto de movimento a mais, então se eu encaixar essa carta aqui, que tem um, na verdade eu ganho dois, que eu poderia ter feito aquele movimento, então ele sempre vai ganhar um ponto de movimento a mais que a carta, e essa é a habilidade do anão. Os dragars, pessoal, que são esses aqui que tem oito no exército, qual é a habilidade dele? Ele transforma seus inimigos em mortos vivos, então, sempre que um dragar derrotar um inimigo, esse inimigo sai e entra no lugar dele outro dragar. E cuidado, isso aqui pode fazer uma reação em cadeia, tu pode acabar flanqueando outros, né? Vamos dizer que tivesse um outro cara aqui, tu também flanquearia, ele também entraria outro dragar no lugar dele. E lembrando, ele também só se mexe por planície, o dragar, não se mexe por outro. Se tu já tiver colocado todos os teus dragars e teria que colocar mais um, pra cada um que tu não pode colocar, tu ganha um ponto de movimento a mais, tá? Bem importante isso. E por fim, nós temos os goblins, os goblins se movem apenas por planície também. E a habilidade dele é o seguinte, no momento que tu encaixa uma carta com um valknut, tu pode, se lembra, que tu sempre pode botar um novo ali, um novo soldado ali. Mas os goblins, tu pode botar em todos os valknuts que estão abertos no mapa. Então, nesse caso, eu poderia botar mais um aqui. Então, botou uma carta com valknut, preenche todos os valknuts com os goblins. Detalhe, de novo, se tu não tiver goblins suficiente e sobrou valknut, pra cada valknut que sobrou livre, tu ganha um ponto de ação a mais. Então tá aí, pessoal. Regras completas e ainda falei de todas as facções que tem no jogo. Espero que tenham gostado. Joguinho simples, caixa pequena, mas extremamente estratégico. Recomendo muito aí que joguem o valknut. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. E aí, a próxima. Legenda por Sônia Ruberti